Viva-me alto, meu nome é Ruben Branco, eu sou a Stand-Up Comedian e como assim o Big Brother voltou? É verdade, estamos esperando mais uma edição do Big Brother. Volto ao Big Brother, eu volto aos vídeos e volto também ao Teatro Sá da Bandeira! É verdade, no dia 12 de Outubro eu volto com o meu espetáculo de humor negro ao Teatro Sá da Bandeira, os doentes já estão à venda, o link está aí na descrição. Por isso é os do Porto Arredores com brilhete. Nós já fizemos este espetáculo em maio, esgotámos a data, disse que não vou fazer mais, entretanto houve um stress com a gravação e disse que se calhar tenho de repetir o espetáculo. Por isso, se já foi a primeira e tu não foste, aproveita e vê agora. Vamos para o vídeo. O Big Brother voltou, então a gala começa logo com a apresentação da casa, pá, a grande casa, drone, a andar de um lado para o outro e não sei o quê. Vem a Cristina Ferreira, pá, a grande apresentadora, depois apresentam-lá os outros dois inúteis que estão lá porque são amigos da Cristina Ferreira. Não foi isto que eu escrevi, peço desculpa. Isto foi o autocorrecto que mudou. Aparecem aqueles dois comentadores, assim é que é, os comentadores, que é o Flávio Furtado e a Bruna Gomes. Muita coisa gira, tudo muito lindo, tudo muito lindo, lá na gala. Acontece lá muita coisa, mostram a casa, a casa afinal tem outra casa lá dentro, grandes jogadas, mas isso não interessa, nós estamos aqui para conhecer os concorrentes. Primeira concorrente, Joana Sobral. Olá, sou Joana Sobral, tenho 21 anos e venho de Viseu. Gosto muito da Joana Sobral, pelo menos o estilo dela, até porque ela tem tanto ouro no pescoço que parece que vai para as festas da Nossa Senhora da Agonia. Mas obrigado por ela vir refrescar a nossa vista com o estilo saído há 20 anos atrás. Uma coisa que eu gosto muito da Joana é o facto dela falar muito, ela é muito comunicativa, que é outra forma de nós dizermos que ela é chata como o Caraças. Eu falo, falo, falo. Eu cheguei a um ponto em que eu sou chata e eu sei que estou a ser chata. E a Joana, coitadita, abriu o seu coração para nós a dizer que já tive uma relação tóxica. Tive um relacionamento muito tóxico quando tinha 18, 19 anos. Joana, eu reconheço que tu tiveste uma relação tóxica, mas o ativo tóxico eras tu. Como é que essa relação tóxica acabou? Estava a ver o Big Brother e lembro que estava a passar a curva da vida de uma candidata e eu comecei a associar a relação dela com a minha. Ou seja, vamos lá ver se eu percebi. A Joana estava em casa a ver o Big Brother e disse Ah, este é que estão eu. Vai à vida. Eu ia só dizer, se realmente acabaste uma relação por algo que viste no Big Brother, a culpa da relação ser tóxica era mesmo tua. Mas atenção, eu não estou a criticar o facto de ter terminado a relação por causa disso. Se a minha namorada também fosse buscar aconselhamento, amoras ou Big Brother, eu também acabava com ela. E a partir daí digo que tenho muitos namorados. São meus amigos pessimistas. Porque eu sou feita para a vida, para o mundo. Opa, esteja e vocês já viram como as coisas mudam. Hoje em dia é feita para o mundo. Antes era só... Eu vou ser eu. Os portugueses, resiliente. Para a minha avó, pau para toda a colher. Tu és a colher para todo o pau, pá. Próximo concorrente, Paulo Sousa, vem da Amadora. Sou Paulo Sousa, tenho 48 anos, venho da Amadora. E eu gosto muito do pau porque ele não meiai da VT. Ele estava a ser lembrado quando era pequeno. E ele dizia... Desde miúdo sou competitivo. Quando jogava a bola era o líder. A bola era a minha. Era o líder. A bola era a minha. Todos tinham que me seguir. Não, pá. Então tu não eras o líder. Não. Tu eras o dono da bola. E a malta jogava contigo porque tu eras o dono da bola. Peço desculpa, Paulo, ter de ser eu. Passado tantos anos de vida. A vir-te dizer. Tu não tinhas amigos. Eles só queriam a tua bola. Posso ter partido o coração, mas eu não quero que tu vives no engano. Até porque o Paulo não sabe aproveitar as boas oportunidades que a vida lhe dá. Vou entregar a minha arma e o meu descintivo, mas não vou deixar de ser competitivo. Mas porquê? Tu percebes o disparate que tu estás a fazer, Paulo? Imagina as audiências. Big Brother. É uma seca. Ai, quem é que foi nomeado? Quem é que foi salvo? Andavam a discutir. Ai, as compras. Ai, a tarefa da casa. Ai, a comida. PUM! Um tiro nos cornos. Toda a gente ia ver aquela merda, pá. Mano, a sério. Por membro deus. Vai buscar a arma. Ô Paulo, se puderes. Se puderes. Na minha profissão, somos treinados para controlar as emoções. Ô Paulo, eu não quero saber se tu és treinado para controlar as emoções, carassas. A gente não quer isso. Achas que alguém vai ver o Big Brother para alguém dizer assim Ah, o que tu fizeste é uma merda. E o outro gajo responder Compreendo. Tens razão. Não! A gente quer é merda, Paulo. A gente quer é discussão. A gente quer é bairrismo. Porra! Está a ver? Está o gajo a dizer Ah, eu controvo as emoções. Nem eu controvo as emoções aqui, pá. Porra! Vamos para o próximo concorrente. Que é o Ossman. Eu sou o Ossman Idris. Eu conheço o Ossman. Porra! Olha a minha vida. Hoje começam-me a seguir. O Ossman contratou-me há uns meses atrás para fazer um espetáculo. A ver como é que é esta merda. Parecia-me um gajo porreiro na altura. E agora está no Big Brother. Foda-se. Quem? 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 Quem que se cagou? Quem? 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 Quem que se cagou? E... Olha, para acaso não me levava disto, pá. Não sabia. Ossman, olha. Afinal, percebi mal. Eres um caso perdido desde o começo. Eu sou muçulmano. Pois é, o Ossman é muçulmano. E eu a falar assim ainda ele no 11 de setembro. Se calhar vamos passar ao próximo concorrente antes que alguém me mande um avião para o quintal. E a próxima concorrente é a Dulce Pinto. Que é uma Barbie. O que é que faz falta ao Big Brother? Uma Barbie. Sou a Dulce Pinto. É uma Barbie. Mas é daquelas Barbies da linha inclusiva. Neste caso é a Barbie a operação plástica que correu mal. Atenção, a Dulce Pinto é muito ativa nas redes sociais. No TikTok sou conhecida como a Barbie e tenho mais de 300 mil seguidores. 300 mil seguidores no TikTok. E eu fui dar uma lista de olhos. Pá, e é giro. É assim. Os últimos vídeos não passam das 5 mil visualizações. Mas tens os 300 mil lá. E eu sou sincero, malta. Eu não sei como é que ela não tem mais views. Porque o conteúdo dela. Porque ela é criadora de conteúdo. Pá, ela cria coisas tão boas. Como, por exemplo, este vídeo dela durante 5 segundos a lavar uma janela. É só isto. Acaba e repete. 5 segundos disto. É só isto. Não há nada. A sério. Juro. Não estou a gozar. Ela disse. Olha. Já sei o que é que eu vou fazer. Vou meter a merda do telemóvel na vertical. E vou lavar uma janela. Mano. A sério. Oh, malta. Eu passei 3 horas a ouvir esta merda. Eu escrevi o Guiel. Montei as luzes. Quando vocês já estiverem a ouvir este vídeo. É sinal que eu já o editei. Já o avancei. Pensei nas cenas e o que faz. Ela foi lavar uma janela, meu. Uma janela. Ela disse. Olha. Já sei. Olha para a merda que eu vou fazer. Ah, caralho. Que cri... Porra. Oh, Dulce. Do caralho. Eia, velho. Que loucura. Dulce. Porra. Sim, senhora. Sim, senhora, Dulce. Vamos embora. Quero mostrar que as pessoas podem ser muitas coisas. E mostrar também o meu valor. Mostra o teu valor à vontade, Dulce. Aliás, eu fui ver e fazendo uma média, o teu valor deve estar entre os 15 e os 30 euros. Por isso, como é baratinho, vamos guardar para mais tarde. Próxima concorrente. Catarina Esparteiro. Ah, sou a Catarina Esparteiro. Tenho 28 anos e venho de Rio de Moura, Sintra. Sintra é património mundial. Sintra pode ser património mundial, mas tu és património do bairro. Nota-se logo na voz. Ela começa a falar. Um gajo diz logo. Ui, isto é malta que vai para discotecas no Cacém. Para mais, se é de Rio de Moura, é lá ao pé. Mal um gajo ouve aquela musiquinha do bairro na boca dela. Um gajo fica logo. Tem, tem, tem. Por acaso tem, por acaso tem. Aliás, Deus está lá em cima, descansado, não é? Às crianças em África dá doenças e fome. Mas aqui, à bonita de Rio de Moura, vai-lhe dar uma cena do Caraças. Vai, por acaso vai. Próximo, não vou tolerar a desarrumação nem sapatos sujos dentro de casa. Já, porque a malta pode entrar e sair como o Caraças, não é? Esta foi escolhida a dedo. Olhando para ela, assim arranjada, dá mesmo para ver que ela é da linha de Sintra. Porque a Áurea também vem lá do Cacém e se as meteres lá de lado parece o mesmo modelo. É o mesmo modelo, só muda o ano de fabrico. A seguir, temos o Francisco Monteiro. Tive a sorte de crescer num estrado social que me permitiu sempre perseguir os meus sonhos sem qualquer entrave. Se antes tivemos a gaja do bairro, agora vamos para o Beto. Porreiro. Há uns 15 anos fiz a transição para o pádel. Sou jogador e treinador de pádel, desde que tenho 15 anos. Às vezes estas coisas acontecem nas melhores famílias. Eu não tenho nada contra o pádel, mas já dizia o meu querido amigo Marco Marques. Joga pádel. Começou da Amadora, tive que ir ver ao Google o que era pádel. Percebi que é ténis para deficientes. Aquilo que vocês viram é parte do Rosto ao Pai Natal, que está no meu canal do YouTube. E o Marco Marques vai estar no meu espetáculo. No dia da missão da bandeira! Não estava à espera, não estava à espera. Meti aqui no meio, hein, que é da buja. Os bilhetes, o link na descrição. Até, vamos continuar. A seguir temos o Fábio Gonçalves. Sou Fábio Gonçalves, tenho 27 anos. Mas porquê que estão a meter a Daddy Anki a tocar? Primeiro, Daddy Anki tem para aí o quê? 20 anos, ou mais. Segundo, Daddy Anki? Mano, só falta a seguir meterem um ultraio a dizer assim, este gajo já é azeiteiro. Boa foto. Fábio aparenta ser aqueles gajos que batem punhetas a olhar para o espelho. Uma palavra, determinado e meia dor. Está boa, muito giro. Não, o homem realmente é bonito, mas é burro. Coitado. Muito bonito, Fábio. Muito lindo, muito lindo. Mas depois dizes uma palavra. Determinado. Ponto, está certo. E vaidoso. Não, Fábio, são duas. Está? Um. Dois. Bem? Um. Não, um. Mas eu aposto em ti, Fábio. Um dia, tu vais saber. Contar até estes todos, Fábio. Ei, estes todos. A seguir, temos o Hugo. Sou Hugo, tenho 39 anos e sou treinador dos meus eos marinhos. O Hugo é treinador de mamíferos marinhos. Muitos vídeos de trabalho parece-me ser divertido, mas nada do que ele diz é muito interessante. Parece-me ser um gajo calmo. A cena mais impressionante que o gajo disse é, aparentemente eu tinha uma namorada, e depois disse, Ei, amor, tu nem sabes. Em um relacionamento, quando entrei no exército, e foi aí que eu comecei a perceber que realmente, olha, sou assim. E a namorada assim, ah, tu gostas de outra? Sim. De outra pessoa? Não. Então, de outra pizza. Pô, porque de repente é, olha, descobriu, olha, nem sabes, eu gostei de... E além disso, usa bigode, não respeito. Pessoas com bigode, não respeito, acho ridículo. A seguir, temos a Mariana Pinto. E até magoou as pessoas com a minha frontalidade. Ah, bom, porra, mano. Então, já estamos quase a meio do vídeo, ainda não tinha aparecido o clichê. Eu sou muito frontal, às vezes as pessoas até se chateiam. Porra, Mariana. Ainda bem que tu vieste, caras. Já estava a faltar essa aqui. Dou mais dicas para meninas que têm um peito maior, por exemplo, como o meu, e que, de certa forma, se sentem inseguras. Meninas que estão a ver este vídeo, se tiverem peitos grandes e se sentirem inseguras, mandem mensagem que eu seguro. Tá? Até as duas, ao mesmo tempo. Sou feminista e sou também, naturalmente, uma líder. Pronto, e caso houvesse sem dúvidas, encontramos a chata da casa. Olá, Mariana, bem-vinda. Vai ser tão giro quando começar a dar merda com gajas. Eu sou feminista e a subilidade e o não sei quê. E pum, vai dar merda na mesma. Opa. Ainda bem que vieste, Mariana. Porra, vais animar muito estes vídeos. A seguir temos o Francisco Val. Francisco Val, o que é que você faz da vida? Estou exposiando. Sou salesman numa loja de roupa. Salesman numa loja de roupa parece que é uma cena do caraças. Mas, ó filho, tu deves só dobrar a roupa na Primark, mano. Eu gosto da malta quando torna pequenas merdas que faz como sendo uma cena do caralho. Eu acho graça. Mas tens de aceitar como és, Francisco. O que mais gosto é a mim, principalmente o meu cabelo. Eu não sei como é que me esqueci. Depois nem sequer de pocheira, nem nada. Pessoa sincero, eu não entendo a cena que gostava de cabelo também. A barba é muito mais fixe que cabelo. Eu acho que a barba é muito, não é? A barba é muito mais fixe que cabelo. Olá, eu sou a Ana Palmira. Concorrente seguinte, chama-se Ana Palmira. Tenho 25 anos. Nunca tive as coisas fáceis, sabe? Tinha que batalhar para ter o que tenho hoje. Pois foi, Palmira. Nem sabes, sabe quem é que também batalhou? Pá, e 99% das pessoas estão a ver este vídeo. Tá? Eu gosto muito da malta. Pá, eu tive de trabalhar para ter o que tenho. Nem sabes. A maioria da malta também. Tirando o outro, que como já nasceu, com o cozinho virado para a lua e tinha tudo o que era preciso, acabou no padrão. O resto da malta trabalha para o que tenho. Olha, está a ver este micro, Palmira? Eu também tive de trabalhar. Pode ter. Estes blusos? Estou? Está? Pronto. Gosto desta motivação. Sempre batalhei. Eu fui uma guerreira. Então e a malta toda da tua família? Como é que tem as coisas que tem? Fizeram mesmo que eu, mas não o dizem desta forma. Ah. Eu já tinha visto que eu ia entrar. Sabem porquê? Eu vi nas cartas. Mas está aí. A Ana Palmira não só diz um disparate, como continua a dizer disparates. A Ana Palmira soube que ia entrar no Big Brother porque viu nas cartas. Sou uma aprendiz de bruxinha. Eu já suspeitava que ela era burra. Agora eu tenho incerteza. E como é que eu descobri? Vi nas cartas. Ai, sim senhora, deixa-me cá escolher uma. Ah. E não é que é mesmo. Burra do caralho. Ruben Simpático. A seguir temos outra concorrente que é Yasmin. Sou Yasmin Lira, tenho 23 anos e sou luso-brasileira. Ah, porque também sou modelo. É luso-brasileira e é modelo. Todo, muito modelo. Há muito modelo nesta edição. Muito modelo. E foi aqui que eu comecei a desbloquear uma cena. Que é, se nós prestarmos atenção ao que ela diz. Será para ser melhor do que ninguém? Eu quero ser melhor do que eu mesma. Vou fazer assim um ofuro, assim um babadinho. Conseguiram ouvir? Conseguiram? O som da corrente de ar? Mas atenção, não estou a dizer que ela é burra ainda. Até porque ela diz assim, eu não gosto de ignorância. A parte menos boa é que eu sou uma pessoa que eu não gosto de ignorância. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto de conversar. E não gosta. Dá para ver que ela não gosta de ignorância. Por isso é que ela, a seguir, de dizer que eu não gosto de ignorância, diz isto. Agora, se as pessoas vierem comigo com ignorância, então não vai dar certo, não é? Porque aí, gata, a gente vai ter que conversar. Eu gosto de conversar. Agora, se as pessoas vierem comigo com ignorância, não vai dar certo, não é? Porque aí, gata, a gente vai ter que conversar. A gente vem conversar. Mas se tu fores ignorante, a gente vai conversar. Pronto. Parece aqueles baús de madeira feitos à mão. Muito bonitos. Mas por dentro está vazio. É como ela está. Aliás, foi aqui como eu percebi. O bebê não é de Big Brother. É de bonitos e burros. Explica muito bem esta edição. É bonito. É, mas é burro. Aí, ô Rubem, pode estar a exagerar. Próximo concorrente, André Lopes. Para terem uma ideia, sou 110% heterossexual e 200% metrossexual. Para terem uma ideia, sou 110% heterossexual e 200% metrossexual. O que dá um total de 310% de burrossexual. Muito bonito, mas burro. Ah, ô Rubem, só porque ele é um gajo que se trata da imagem, já achas que ele é burro? Não. A minha avó é a pessoa mais importante da minha vida. Vai ser a maior concorrente cá fora. Não, lá está. Percebe-me quem é que ele é burro. André, cá fora não é concorrente. No máximo é apoiante. Tá? Vá. Obrigado, meu puto. Fica bem. É o que eu digo. É esta malta que está a entrar na casa. Parece aquelas casas que eles... Ih, tratavam tão bem da fachada. Mas lá dentro aquilo tem humidade. O próximo concorrente é o Rogério Porre... Parro. Sou o Rogério Parro. Rogério Parro. Parro, parro, parro. Tenho 26 anos e sou de Lisboa, apesar de me considerar um menino de campo. Não é um menino de campo. Porquê é que é esta malta? Isto são pessoas adultas. A outra era a menina-mulher. Sou uma menina-mulher muito forte. Este é o menino do campo. Pá, tu tens 26 anos, ó Rogério. Ganha noção do que é que tu estás a dizer, meu. Tu tens um QI baixo. Mas não é porque és uma criança. É porque és um bebê. Burro bonito. Mas és bonito, filho. É burrito. Burrito. Mas depois chega aquela parte em que os concorrentes falam de si. E o Rogério diz... O Rogério é... É um pouco impulsivo e agressivo a falar. Sou um pouco impulsivo e agressivo a falar. E a seguir... Eu diria que sou empático. Numa palavra, sou empático. Ou seja, ele é empático e agressivo a falar. Eu já estou a imaginar alguém a ter um problema ao lado dele. E o gajo a ajudar. É claro que eu compreendo a tua situação, caralho. Até eu não compreendo a tua situação. Foda-se. Já disse compreendo, pá. Próximo concorrente é a Jéssica Galhofas. Primeiro, bom nome. Sou a Jéssica Galhofas. Tenho 25 anos. E cheguei de França. Segundo, a Jéssica veio, mas deve ter deixado a voz em Paris. Dentro de casa, eu sou uma princesa. Eu não gosto muito de limpezas. Se não gostas muito de limpezas, tu não és uma princesa. Não, és porca. Próximo concorrente. Rodrigo Escórcio. Partico futebol desde os 5 anos de idade. Jogava como guarda-redes. Esta é outra. Bué gajos aqui. Aí eu jogava futebol. E eu era não sei o que federado. Mano, sabes quem é que fazia essa merda? Quase todos. E eu comecei a pensar. Porquê que eles estão a escolher estes gajos assim? Isto é a minha ideia. Que é, a dada altura... Eu digo, pá. É bonito. É bué clichê. Mas o gajo pode começar a ser... Vá, sentir-se mal. Imagina. Então o que é que tu fazes? Substituis este. Por outro, azeiteiro é exatamente igual. O programa continua e o público não se apercebe. Ou seja, a produção escolheu os mais clichês. Pós-substituir sem nós darmos conta. Mãos pais que têm um peixinho dourado. Morre o peixinho dourado. Vai o peixinho dourado para o cano. Vão à loja de animais. Outro peixinho dourado. Metem no aquário. E o puto não se apercebeu. Que nos últimos 2 anos já teve 27 peixinhos dourados. Só que em vez de ser peixinhos dourados, é com os animais maiores. São os burros. Ah, o Ruben, lá estás tu a dizer que ele é burro. Está-se bem. Está-se bem. Está-se bem. Quem é que tu gostavas de ser quando fosses grande? Candidatar uma inspetor da PJ. Inspetor da Judiciária. Boa, boa. O que é que te inspirou a ser inspetor da Judiciária? Vi séries criminais como o Inspetor Max. Inspetor Max. Esta merda, nem eu me conseguia lembrar desta merda. É que nem eu me lembrava desta merda. Tu is a um reality show e dizer que gostavas de ser inspetor da Judiciária, porque vi as séries de não sei o que aí, como o Inspetor Max. Malta, fora-se. A sério. Não há limites para o humor. Descobrimos que não há limites para o humor. Não há. Fora-se. Mano. A sério. Próxima concorrente, Márcia Soares. Antes de mais, a Márcia tem a emoção de um que vi. Sou a Márcia Soares, tenho 30 anos e sou de Irmezino. Mas vem de Irmezino, que é uma terra de gajas boas, boas, mesmo boas, mesmo boas. Isto é uma referência. Só os maiores, só os maiores. Consegui embarcar o meu irmão nesta aventura e entretanto abrimos um barzinho em Irmezino. Conta, bebi um bar em Irmezino. Estão a ver, afinal de contas, participar no Big Brother pode não ter sido o maior erro da sua vida. Estou a brincar, Márcia. Um dia vai ir ao seu bar, bebe um copo. Se me oferecer. Atenção, vamos só fazer aqui uma pequena pausa na apresentação dos concorrentes para vermos este momento em que o Ossman canta aquela música ridícula. Cheiras a cocô! Cheiras a cocô! E a Bruna Gomes, não sabe como reagir à mesma e acha que dançar a Marca Arena é a melhor opção. Isto é televisão de qualidade. Próximo concorrente é o Zé Pedro. O Zé Pedro vem de Viana do Castelo. Sou o Zé Pedro Rocha, tenho 28 anos e sou de Viana do Castelo. E nem sabem como é que foi a última relação dele. Ponteiro. A última relação que tive foi tóxica. Começo a achar que para ser concorrente do Big Brother basta começar a ter dates em Chernóbil. Sou bastante indo-canento. Adoro viajar, principalmente sozinho. Ah, se calhar tu és o motivo da relação ser tóxica. Estou a imaginar a pessoa com quem eu namorava. Mor, vamos passear. Não, eu vou passear sozinho. Tu não. Adoro ler pessoas. Ai, adoro ler pessoas. Pois, pá. Eu acredito que tu adoras ler pessoas. Mas sabes o que é que tu podias tentar ler um dia? O livro. Hashtag Nites e Burros. E entretanto, surpresa de todas as surpresas. Nós queremos contar-me... É-nos apresentada esta imagem. Ou seja, vai entrar a miúda do super pai. Quem é? Sou eu. Fiz parte da série do super pai e dei vida à personagem da Carolina. Mas quem é esta gaja afinal? Sou o Soraya Rodrigues, tenho 31 anos. Esta não é a miúda do super pai. Não, não, minha querida. Há três do super pai, que são estas três. Por acaso, bem boas. E tu, não és nenhuma delas. Mas esta de onde oca está cá. E o que é que ela é? Sou blessed. Como é que foi? Sou blessed. Como é que é? Sou blessed. Não ouvi. Sou blessed. O quê? Sou blessed. Pomba. Ela sabe o que é o super pai. Sabe o que é a TVI. Não sabe o que é que é falar inglês. Mas estás lá fofa. O que importa é participar. E uma vez mais, o que é que isto fomenta? Bonitos e Burros. Juro que eu assim que percebi que Big Brother, BB, no fundo quer dizer Bonitos e Burros. Por exemplo, hashtag BBTVI. Hashtag Bonitos e Burros TVI. Faz todo o sentido. Fiquei bem contente. E vamos conhecer a última concorrente, que é a Vina Ribeiro. Podem chamar-me por Vina. Porquê Daddy Yankee outra vez, pá? Malta, comprem direito. Não só de músicas novas, como de outras músicas. Parece que eles têm aquelas 15. Pá, e a gente mete a tocar as mesmas 15. Sempre. Estes tipos de pessoas. Há as que acreditam no problema e há as que acreditam na solução. Oh, Vina, convém toda a gente acreditar no problema. Tá? Imagina. Eu compreendo o que a Vina está a dizer, mas sei lá. Imagina que a Vina tinha cancro. Uma coisa é a Vina dizer, não, eu acredito na quimioterapia. Porque acredita na solução. Outra é achar que pode não acreditar no problema e dizer assim, ah, eu não acredito que tenho cancro. Hum, não é assim que as coisas funcionam, Vina. Não vai acreditar na solução, mas temos sempre de acreditar no problema, senão somos só maluquinhos. Mas a Vina é uma lutadora. Durante 12 anos a tentar engravidar. A Vina fez imensos tratamentos médicos durante 12 anos para conseguir ser mãe. E foi mãe aos 40 anos. E felizmente, aos 40 anos consegui ser mãe. Desde os 28 aos 40, a tentar, a tentar ter um filho. Tenho filho. Aos 46 diz, vou para o Big Brother. Teve mais tempo a tentar ser mãe do que com o puto. E chega uma altura que diz, vou sair durante uns meses. Compreendo, Vina. Eu também sou assim. Às vezes eu compro coisas que acho muito giras e passado um tempo já não quero usar. Tendo é a não ser um filho. Do isso está tudo bem. Há pessoas que perdem pessoas porque falam nas costas. Eu perco pessoas porque digo na frente. Sabe que assim que eu vi esta parte é que eu tive pena. O que é que eu tive pena? De não ter criado a tempo um drinking game. Mas tu me teres no Instagram. Eu me meti no Instagram. E a malta depois está a ver a live. Está a ver a live. Está a ver a emissão da gala. E joga também que é. Sou muito frontal. Pum bom shot. Cristina Ferreira manda um grito. Pum bom shot. Flávio Furtado diz uma cena passiva ou agressiva. Pum bom shot. Coisas assim. Mas ao menos o Big Brother voltou. Pá. E ainda bem. Porque vamos ter das 6 às 7 e das 7 às 8. Big Brother. Ficá muita coisa a dizer sobre o Big Brother. Não é? E depois temos um extra à noite. e nós depois vamos ter ainda a gala do domingo. Pá. Foda-se. Muita bom. A sério. Pá. Grande cena. E mais um canal 24 horas por dia. Eu acho até que devia haver um canal 24 horas por dia para cada concorrente. Deviam meter cameramanos dentro da casa a seguir os concorrentes para nós vermos tudo o que eles fazem. Isso aí é que era. E mesmo assim se calhar precisávamos de 2 cameramanos para cada concorrente para ter 2 ângulos. Ou seja. O dobro dos canais em direto 24 horas por dia. 48 horas por dia de cada concorrente. O Big Brother vai conseguir ter mais horas por dia do que qualquer outra coisa do mundo. Porquê? Porque temos a Cristina Ferreira que diz vamos fazer o Big Brother. E a malta diz Cristina e o que é que acontece não fizemos o Big Brother. E ela diz não fazemos nada porque nós não sabemos fazer esta merda. Por isso vamos com o Big Brother. Então mas e aquele programa que dava lá ao final da tarde lá com o Teixeira e não sei o quê. Caga nessa merda. Então mas e se dava audiências porra essa merda. Vamos para o Big Brother. Oh Cristina então mas e todos os outros programas que nós estávamos a pensar em fazer. Caga tudo. Big Brother. Oh Cristina mas sabes que daqui a umas semanas vai começar o Hell's Kitchen ao domingo à noite e os gaios estão falando. Big Brother. Ela deve acordar a meio da noite. Está assim a dormir? Big Brother. Do nada. Muito boa sorte. Pá digam aí nos comentários se querem que eu continuo a acompanhar o Big Brother. Se quiserem digam. Se não quiserem graças a Deus que o pai é grande. E eu agora vou-me embora. Tá? Pelo caminho. Quem não me conhecia até agora vai ver mais vídeos. E compre-me para os meus espectáculos da bandeira que o link já está aí na descrição. Tá? Vai logo. Vai logo malta. Vai logo.